O Divino tá lá em Aparecida de Goiânia e tem moradora seis dias sem água. Em muitos casos, aí vem o pessoal com dificuldade. Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Tô aqui na casa da dona Elza, ela que tem 76 anos, mora aqui no Jardim Monte Cristo, em Aparecida. Essa aqui é a Rosilene, filha dela. E aqui na sala da dona Elza, Aloares, tá tudo certo. Inclusive, ó, televisão ligada na Record, porque ela é fã número um do Balanço Geral. E aqui tá tudo certo porque não tem torneira, né, dona Elza? Porque a gente vem andando aqui, licença, viu? A gente vem entrando aqui na casa da dona Elza, aqui na Copa já tem uma torneira. E aí quando a gente vem abrir, ó, só sai ar. Ó, sai uma gotinha de água, dona Elza. Pega um copo pra encher, porque vai precisar depois, viu? É isso que ela tá fazendo, Aloares. Ela falou que de vez em quando sai uma gotinha de água da torneira e ela corre e enche o balde. Cheguei aqui num calorão, falei, dona Elza, me dá um copo d'água. Ela falou, ih, não tem água no purificador. Vamos olhar as outras torneiras, dona Elza, vem cá. Pode vir acompanhando a gente. Situação difícil, hein? Ah, é bem complicado, né? A água é uma coisa que faz parte da vida da gente, né? Inclusive aqui a gente tá vendo duas caixas d'água, eu vou até afastar a cortina aqui pro Samuel Dias mostrar. E como é que tem essas caixas d'água aí, dona Elza? As caixas d'água são mil litros cada uma e é pros inquilinos embaixo, né? Então, tem nada, tá tudo seca. Cinco inquilinos que a senhora tem, é gente que paga em dia certinho, gente boa e tá sem água, a senhora tá preocupada. Tô, eu tô, inclusive, no final de semana eu tô indo pra casa das fias, porque como é que você vive num lugar sem água? Eu, sou uma pessoa idosa, é difícil pra gente tá puxando um balde de água da casa do vizinho pra cá, né? Então é complicado, eu quero que a Saniago venha resolver essa situação, porque é água, eu acho que a água é essencial de tudo. Ainda mais num calor desse. Num calor desse, você ficar sem água, é terrível. Vamos mostrar a feiura ali pra Saniago ver? Porque a dona Elza, ela é muito cuidadosa com a casa dela, gosta de deixar tudo limpinho, organizado, mas tem ali, ó, vasilha suja na pia, porque não tem água pra lavar. A gente mostra ao vivo, ó, ó, torneira tá aberta, reganhada, não tem água. Dona Elza, vasilha suja, a senhora tem que tomar banho na casa da filha, não tem como limpar a casa direito. É, aqui tá a situação, passou uma limpezinha aqui esse dia, porque eu juntei as águinhas que estavam aqui, a diarista veio e passou um paninho, porque eu não gosto de sujeira. Samuel Dias mostrando ali um baldinho de água que a senhora conseguiu juntar aí ao longo dos dias, né? A água da geladeira, é verdade, com certeza. E ela tava contando pra gente, Oloares, que são seis dias contínuos sem água, mas tem mais ou menos uns 30 dias que tá desse jeito. Um pouquinho de água, aí falta, aí volta. É, é verdade, com certeza que é verdade isso mesmo, tá? Uns dias tem água, esse mesmo não vem muito não, ela fica aí umas duas, três horas, logo eles cortam, né? Dizer que fica contínuo o dia todo, a noite toda, não. Isso tem mais de 30 dias que tá em vinho assim. E quando liga na Saneago, qual que é a resposta? Uai, eles falam, ah, não tá faltando água, não, ninguém tá, ninguém tá, ninguém ligou, ninguém reclamou. Uai, o que que é isso? Eu liguei, a minha inquilina ligou pra eles, né? Eles negam, né? Simplesmente a atendente nega, agora não sei por que que eles negam, né? E inclusive na nota que eles enviaram pra gente, Oloares, a produção entrou em contato com a Saneago, a nota diz basicamente isso que a dona Elza falou. Ó, o pessoal aqui do Jardim Monte Cristo reclamando, nosso cinegrafista Samuel Dias mora no Jardim Girassol, também lá não tem água, e ó a resposta da Saneago, Saneago informa que o abastecimento no setor Jardim Monte Cristo em Aparecida está operando dentro da normalidade em 100%. No entanto, no entanto, as altas temperaturas, entretanto as altas temperaturas registradas e o considerável aumento do consumo tem prejudicado temporariamente o abastecimento nos bairros da parte alta da cidade, especialmente dos imóveis que não tenham caixa d'água bem dimensionada. A companhia ressalta que está executando ações para reforçar o abastecimento na região. Resumindo, tem, mas está faltando. Olha, você tem a noção, eu moro três quadras abaixo da caixa d'água da cidade livre ali, né? Do Monte Cristo, que é no caso. Você vê, se fosse pelo menos uma parte alta que eu morasse, mas eu moro abaixo, três quadras, né? E faltar água desse jeito? Não tem sentido. A Saniaga tem que resolver essa situação, gente, porque é uma coisa que a gente não vive sem água. Você sabe que não vive, né? Aí a gente deixa os afazeres da gente de casa, né? Você precisa deslocar da minha casa para a casa dos outros, das minhas filhas, por conta de problema de água. Então, eu quero que a Saniaga tome uma posição e resolva essa situação. Está 100% normalizado, mas o abastecimento está comprometido. A senhora entendeu? Pois é, vocês viram nas torneiras aqui. São duas caixas d'água de mil litros e uma de 500 litros. Nenhuma tem água. Vocês podem conferir nas torneiras. Está aí, Olores, o desabafo da dona Elza, 76 anos de idade. Já trabalhou muito nessa vida, contribuiu muito, paga em dia certinho a conta, merece respeito. Não devo nem um débito com a Saniaga, sabe? Inclusive, o último talão venceu ontem, foi domingo, eu paguei hoje. Mostro, apresento para vocês, se vocês quiserem. Eu gosto das minhas coisas, tudo em dia, tudo certinho. Sou cumpridora dos meus deveres. Olores, devolvo para você aí. Inclusive, a gente estava assistindo ali, agorinha, antes de entrar aqui a nossa participação, vídeos que os telespectadores estão mandando, muita gente reclamando da falta de água em casa, num calor que está beirando os 40 graus. Eu vou repetir para o pessoal da Saniaga que mandou essa nota para você, Divino, para uma coisa que eu falo sempre para quem utiliza a rede social. Leia antes de postar, releia antes de escrever, releia antes de mandar. Como é que a assessoria da Saniaga manda uma nota dizendo, ah, o abastecimento está 100%, mas está sendo comprometido? Eu não entendi. Eu não entendi a história. Se está 100%, não tem problema. Primeiro que não está 100%, a tonelinha está vazia. Mostra aí, Divino, mais uma vez, para mostrar que essa nota está mais furada do que Pineira. Abra a torneira aí. Ou seja, primeiro, a nota começa mentindo. Não está 100%. Se tivesse, a gente não estaria lá, os moradores não estariam lá. Olha aí. Meio dia e 26 minutos no horário. Olha aí. Vazia, né, Divino? Não tem uma gota, Oloares. Sai nada. É. Nada, nada. Agora, ô Divino, eu tenho um probleminha de entendimento ou você também não entendeu? O fornecimento está 100%, mas está comprometido por falta de alguma coisa. Samuel Dias acabou de falar que também não entendeu, Oloares. Na casa dele está sem água também, ele mora no Jardim Girassol. Independência Mansões parece que não tem também. A dona Elza está rindo aqui de desespero, né, dona Elza? É melhor rir do que chorar, né? Que chorar, né? Só entendeu a nota? Está 100% normalizado, mas está prejudicado o abastecimento. O abastecimento. Como é que está 100% se não tem uma água na torneira? É igual quando a senhora vai na mercearia e fala assim, tem pão? Aí fala, tem, mas está em falta. Pois é, é isso mesmo. É o argumento deles, né? Vamos lá na sua lavanderia para vocês verem lá também. Oloares, ela vai ali para mim mostrar a lavanderia? História triste, viu? Depois eu te conto. O Divino, olha aqui para você ver. Estou recebendo aqui Trindade. Aqui quem está mandando para mim é a Marília, lá em Trindade. Oloares, tudo bem? Aqui no Trindade também está sem água. No Trindade 2, desde sábado, não tem nada de água aqui. Os moradores falando. Aqui também tem a região leste de Goiânia. Também os moradores reclamando que em alguns pontos não tem água. Lá em Senador Canedo não é Saneágua, lá é Assanesc. Mas também, olha aqui, oloares em Senador Canedo já tem três dias sem água no Monte Azul. E quando chega, a água chega fraquinha, não consegue subir na caixa. Tem aqui muitas pessoas, várias pessoas mandando aqui vídeos também falando da falta de água, ou seja, um problema sério. O Divino, você falou da lavanderia dela? Vamos lá, a senhora quer mostrar a lavanderia para a gente? Oloares, que tristeza, num calorão desse. Eu queria só beber um copo d'água aqui na Dona Elza. Não tinha água, as plantinhas estão morrendo. Ela está lamentando aqui, oloares. Ela cuida muito bem das plantas. Olha lá, Samuel. As plantinhas no sol. O Samuel vai regular a temperatura da câmera aqui, porque o sol está de lascar. As plantinhas, coitada, estão amínguas também sem água. Porque a água que tem, a Dona Elza usa para... Para poder beber e fazer um arrozinho para a gente comer, né? É, comidinha, como é que faz? Olha o tanque aqui da Dona Elza. Vamos ver. Pode abrir, Dona Elza. Torneira, diretamente da rua. Cadê? Nada. Essas aqui... Mas na outra vai ter, quer ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso aqui é da minha caixa d'água. Ó, sai uma gotinha. Uma gotinha, quer ver? Cabou. Ei, cabou. Aqui também. Vamos ver. É a torneira premiada. A terceira vai? Não, não vai. Ah, também não vai. Está vendo? É complicado, moça. Eu achei que era para escolher uma das torneiras e uma delas ia ter água, Dona Elza. Não é assim que funciona, né? Eita. Nada. A prova está aí, né? Agora vamos ver o que eles vão fazer, né? Está saindo o ar, vamos estocar vento. É, pior. E pior que depois o velocidade... O idônico lá roda, o reloginho, e a gente vai pagar pelo ar que eles jogam nas nossas torneiras, sendo que a gente não gastou água. Aí gera fatura. E eu acho injustiça uma coisa dessa. Se a gente pagar pelo ar, quando vem, não acho que é. A gente está rindo aqui porque a gente é feliz e não pode baixar a cabeça, né, Dona Elza? Mas que é uma situação de indignar a gente, realmente é. É difícil, né? Porque quando a pessoa é mais jovem, ele tem disposição para ir no vizinho buscar uma... Como que eu moro, do jeito que eu estou morando aqui, como é que eu vou na vizinha buscar um balde de água? Eu não dou conta, eu tenho problemas de saúde, coração, já fui operada duas vezes. Então, é uma situação difícil. O que eu acho que fica indignado é a gente pagar as contas tudo em dia e passar por esse constrangimento, né? Porque para mim é um constrangimento muito grande, porque faltar uma energia, a gente ainda é recurso melhor. Mas faltar água, água é essencial para o nosso corpo, nosso organismo, para a nossa saúde, né? Eu acho que tem que ser assim. Ó, Divino. Pode falar, Aloares. Faz um favor, vamos fazer... Dona Elza está suando aqui, coitado, ó. Eu estou recebendo imagem de chuva em Caldazinha, que perto do senador Canê, da Anápolis. Sai lá, faz igual a minha avó, sai lá no terreiro para ver como é que está aí, Divino, em Aparecida. Daqui a pouco você me mostra lá para o céu. Tem imagem aí, ô... Chuva em Caldazinha. É, chovendo em Caldazinha, diz que está chovendo também, está de Anápolis. Vamos ver se vai... Vou começar a fazer oração aqui agora, né? Tem imagem, olha aí, ó. Essa é a imagem lá do edifício. Anápolis e Caldazinha está chovendo. Olha aí. O pessoal está mandando imagens aqui para mim. Vamos torcer para chover aqui também? Se chover aqui, a senhora põe os baldes tudo aqui, ó. Ó a bacia boa que a senhora pôr aqui para pegar água da chuva, ó. Mas vamos ver, Samuel Dias vai mostrar. Ó, tem uma nuvem meio escura ali, a senhora entende? De tempo, dona El? Ah, mais ou menos. Não vou falar que eu entendo. Vocês querem que eu saiba de tudo, né? Os meteorologistas é que entendem, né? Tem uma nuvem ali meio acinzentada. Vamos orar para cair uma chuva aqui? Vamos pedir a Deus, né? Que Deus abençoe. Salvar minhas plantinhas. Loares, vamos torcer para cair uma chuva aqui então, né? Para amenizar a situação. O balde já está ali, a baciona. E as plantinhas estão doidas para pegar uma água. Olha aí, pela imagem aqui, essa câmera que está no edifício óleo aqui em Goiás. E várias pessoas, né? Região de Chacras, em Caldazinha, está chovendo, viu? Essa é a informação que eu estou recebendo aqui, inclusive imagens, né? Nossa, eu chego a sentir, o Tairano chega a sentir um alívio ao ver a imagem de chuva aqui, ó. Senador Canedo está chovendo, viu? Atenção, o pessoal está falando que lá no Canedo também está chovendo, Caldazinha está chovendo. Que notícia boa, que notícia boa, né? Pois é, boa. Então daqui a pouco a gente vai mostrar mais o tempo aí. Obrigado, Divino. Vamos continuar acompanhando aí a situação, né? Olha aí. Vamos lá.